Os negros ainda são os que recebem menores salários e em muitos setores são minoria. A diferença de oportunidade é um dos principais pontos que o Estatuto precisa resolver. Tudo isso você vai ver agora nesta reportagem especial. Nas ruas, muita gente tem uma história de discriminação enfrentada no mercado de trabalho. As pessoas acham que depois dos 40 não dá mais. De 30 anos assim, ninguém quer mais dar emprego às mulheres. Entre os negros, os casos de discriminação são ainda mais comuns. Uma amiga minha foi fazer uma seleção em uma loja, no shopping aqui em Salvador. E ela fez tudo, passou, mas na hora não foi aprovada, segundo eles. E ela tem convicção porque foi assim, cabelo, couro. Muitos casos como estes acabam não sendo registrados. Mas nos últimos 11 anos, o Ministério Público Estadual abriu 128 processos para apurar denúncias de injúria racial. É quando, por exemplo, alguém é agredido com palavras por outra pessoa apenas que pertencer a determinada raça ou etnia. E 182 processos foram abertos para apurar denúncias de discriminação racial em geral. Um deles, chama a atenção. É um inquérito que apura a pequena presença de profissionais negros no mercado da aviação civil. Nas empresas aéreas, por exemplo, no quadro geral de funcionários, entre técnicos, comissários de bordo e pilotos, o número de funcionários negros não chega a 5%. Os empresários dizem que contratam de acordo com a disponibilidade de profissionais. E em contato com escolas que formam profissionais para essa área, nós verificamos que, apesar de haver um interesse de pessoas afrodescendentes pelo mercado de trabalho, eles têm dificuldade diante do alto custo do curso. Falta de qualificação também constatada pelo IBGE. Entre a população investigada na última pesquisa, 4,7% dos negros não tinham terminado o ensino fundamental, tinham menos de um ano de escolaridade. Entre os brancos, o percentual era de 1,8%. A construção da desigualdade, ela é histórica, ela tem mais de 5 séculos. E a gente, na verdade, percebe hoje que isso é apenas a reprodução de um modelo que passa pelo econômico, passa pelo cultural e acaba se desembocando, na verdade, no aspecto sociológico e político muito importante. Entre os que estão empregados, a diferença salarial é o destaque. Na indústria, os negros são maioria, 83,7% da força de trabalho, mas recebem menos que os outros trabalhadores, R$ 743,00, em vez de R$ 2.206,00 dos outros profissionais. Este advogado trabalhista lembra que quem se sentir discriminado deve procurar a justiça. O trabalhador deve procurar o Ministério Público do Trabalho, para poder investigar, e caso ela se sinta lesada, ela também pode procurar a justiça do trabalho, para requerer a reparação por donos morais sofridos. O trabalhador agora tem mais um amparo na lei. O Estatuto da Igualdade Racial, aprovado no Congresso, não prevê a criação obrigatória de cotas nas universidades, nem reserva de mercado para negros ou outras etnias nas empresas. Esta parte das regras foi retirada do texto final, mas, entre outros pontos, o Estatuto estabelece que os governos estaduais podem adotar políticas afirmativas. Por isso, para os especialistas em assuntos sociais e geográficos, e para o Ministério Público Estadual, o Estatuto pode ajudar a incentivar mais políticas de igualdade, de direitos e de oportunidades. O fato é que a sociedade precisa na verdade evoluir para a ideia da igualdade, não apenas no sentido legal da palavra, mas a igualdade pelo mérito, como indivíduos, como cidadãos, como seres humanos, e que sejam tentadas condições dignas e adequadas de formação e mobilidade, para que, enfim, todos, a partir das suas competências individuais, possam se perceber capazes de sonhar, de evoluir, de crescer, e dar uma resposta positiva que todo ser humano, que recebam as condições adequadas e são capazes de dar. E olha,